Então me chote, vem Puxa meu patrão Então me chote Manda um forte abraço ao meu amigo Cleito Lacerda Vamos junto meu irmão Eu me dei 20 mil reais pra pagar dois e traseiros Dezessete, sete, 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 Você tem que me votar Sou depromado e pretendei academia Conheço geografia e sei até multiplicar Vem 20 minutos pra pagar 3 em 3 cento 17, 700 Você tem que me votar É 17, 700 16, 700 17, 700 16, 600 CLD, 20 mil reais Pra pagar 2 em 3 cento Você tem que me votar É 17, 700 17, 700 16, 700 17, 700 16, 700 Puxa meu pato Chicota, chicota, chicota Valeu, Zahia, segura, Zahia Meu sogro, Zahia, curtindo lá em Gaveleira Vitão do Xote Eu me dei 20 mil reais Pra pagar 2 em 3 cento 17, 700 Você tem que me votar É 17, 700 16, 700 17, 700 Se eu lhe dei 20 mil reais Pra pagar 3 em 3 cento Você tem que me votar É 17, 700 16, 700 17, 700 16, 700 17, 700 17, 700 Sou depromado e pretendei academia Conheço geografia e sei até multiplicar Vem 20 minutos pra pagar 2 em 3 cento 17, 700 Você tem que me votar Sou depromado e pretendei academia Conheço geografia e sei até multiplicar Vem 20 minutos pra pagar 3 em 3 cento 17, 700 Você tem que me votar É 17, 700 16, 700 17, 700 17, 700 16, 700 Se eu lhe dei 20 mil reais Pra pagar 2 em 3 cento 17, 700 Você tem que me votar É 17, 700 16, 700 17, 700 16, 700 Puxa meu patrão Chicota, chicota Jui no Bahia, negra em terra Meu irmão Eu falei que é diferente Tem que respeitar os moleque Chicota Grava aí Gilmar Rodrigues Jui no Bahia, negra em terra 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 Jui no Bahia, negra em terra